Quer comprar frutas e verduras fresquinhas, com a qualidade que só o Center e Supermercados tem? E o melhor, com o menor preço da cidade? É só aqui, onde você confere as ofertas dessa terça e quarta-feira do Hortifruti. Olha só! Maçã gala extra a R$ 3,49 o quilo. Abóbora cabotiá a R$ 1,99 o quilo. A cebola nacional a R$ 2,49 o quilo. O repolho verde a R$ 1,99 o quilo. Goiaba vermelha a R$ 2,99 o quilo no Center e Supermercados. A cenoura especial a R$ 2,98 o quilo. O coco seco a R$ 3,19 o quilo. Abacaxi pérola a R$ 2,29 a unidade. A tangerina a R$ 1,99 o quilo. Batata doce roxa a R$ 1,29 o quilo. O abacate a R$ 1,49 o quilo. A batata especial a R$ 2,89 o quilo. Limão Tahiti a R$ 1,49 o quilo. Viu só? Tem sempre um Center pertinho de você para você aproveitar todas essas ofertas. Lembrando que essas ofertas são válidas para essa terça e quarta-feira do Hortifruti, nas três lojas do Supermercado Center. Aqui na rua Tiradentes, na Avenida Independência. Outra na rua Padre Paulo Broda, na rua da Catedral, no centro da cidade. E uma no Jardim Bela Vista, na rua Bento Ferraz de Campos. Center Supermercados é barato todo dia.